O cabeleireiro Marcos já era conhecido por sua atuação em ações voltadas ao apoio de mulheres que enfrentam o câncer. No entanto, sua dedicação à causa ganhou ainda mais força e significado quando um diagnóstico de câncer atingiu sua própria família. A partir deste momento, Marcos passou a se envolver de forma ainda mais intensa, oferecendo seu tempo e talento com alma e coração. A partir do momento que minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama, e ela sendo cabeleireira há mais de 30 anos, junto comigo, ela é minha irmã mais velha, nós somos dois anos de diferença, e a partir daí a gente viu a necessidade de trazer esse cabelo para ela. Para minha irmã Mara, era uma ferramenta de força que eu sabia que realmente ia trazer mais coragem para esse enfrentamento. Quando a gente fala do câncer de mama, a gente está falando de mulheres que estão se preparando para enfrentar algo desconhecido, porque cada etapa do tratamento é uma e cada história é única. E foi então que Marcos pensou em estender o projeto de próteses capilares. Na época, o profissional estava indo para uma entrevista em uma rádio da cidade. O trajeto percorrido o fez impulsionar e colocar em prática a ideia. E aí surgiu a ideia, indo para a rádio, de trazer isso para todo mundo. Por que não todo mundo merece ter? E muito interessante que uma das primeiras pessoas, quando a gente falou a respeito do projeto, que era para confeccionar essas próteses para essas mulheres, uma das primeiras pessoas foi uma mulher simples, muito simples, e quando ela me procurou, ela falou assim, dentro do enfrentamento da doença, eu não tinha pensado em falar que eu poderia ter uma prótese. Então chegou realmente ali onde a gente não imaginava. Mara venceu o tratamento e credibiliza a relevância do irmão no momento que considera ter sido o mais difícil de sua vida. Minha família é muito importante, muito importante. O que você diria para ele? Eu diria que ele me deu muita força, muita força para mim terminar tudo isso, né? E hoje estou aqui, forte. Aí quando a médica me disse que eu tinha que fazer as quimio, e tinha que fazer, e ia perder o cabelo, foi a parte pior. Eu saí do hospital ali, que todo mundo está passando por o mesmo problema, né? Falei, não vou chorar aqui? Saí na porta do hospital, comecei a chorar, liguei para ele. Falei, vou ficar careca. Mas aí, tadinha, ele foi lá e comprou já minhas próteses, tudo. Foi aí que deu, mas eu não consegui usar o lenço, mas as próteses eu não tirava nem para dormir. Porque eu não consegui olhar no espelho, careca. Os meios de comunicação como rádio, redes sociais e televisão, são mecanismos de divulgação para que as mulheres procurem o projeto, tanto para solicitar a prótese, ou para doação de cabelo. Então essa mulher vem até o salão, ela vai doar o cabelo dela, vai deixar o telefone dela de contato, tudo ok. E quando esse cabelo encontra a pessoa certa, quando a prótese fica pronta, a única coisa que a gente pede para quem está recebendo a prótese é isso, que ela entre em contato com a pessoa e fale, olha, o seu cabelo chegou aonde você gostaria que ele estivesse. Nós tivemos cerca de 10 próteses nesse um ano de projeto. É pouco, a gente quer que isso cresça mais, mas é importante que você que tem o desejo de fazer a doação, venha e faça, porque o mais caro hoje para nós realmente é o cabelo. Cabeleireiro, a profissão que nos torna mais belos, realça sorrisos e ilumina a alma. E além de cabelos, toca corações. Eu acho que cada um tem uma missão, né? E como cabeleireiro a gente toca pessoas, a gente olha a alma da pessoa. E quando eu vou fazer a retirada desse cabelo, eu peço muito amparo, realmente do alto, porque é um momento doloroso e a gente vai escutar toda essa história e todas as vezes que eu tive que fazer essa retirada de cabelo, eu falava, não, é minha irmã que está aqui. Fortalecê-la de todos os aspectos possíveis. Nada é por acaso, tudo são lições para o crescimento e tenha certeza que você vai receber todo o amparo, você e toda a sua família. E não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar e de vibrar com as suas vitórias.